Fala Top Drivers, a notícia mais quente para quem busca um carro até 120 mil reais Nessa semana é a de que a Fiat lançou um Fastback por 115.990 É isso mesmo, tu não ouviu errado E nesse vídeo aqui eu vou te explicar os detalhes disso, as pegadinhas, o que tu tem que saber E como que tu pode realmente acertar dessa vez, especialmente se tu perdeu a oportunidade de comprar o Renegade Então me acompanha aí nesse vídeo rápido, direto, na lata, já deixa teu like e vambora falar agora de descontos Bom galera, então de fato nessa semana surgiu o comunicado de uma nova versão do Fastback Nesse vídeo aqui eu vou explicar pra vocês se essa versão não é meio estranha demais por ter sido muito depenada A gente vai entender um pouquinho melhor aí a proposta Eu estou dentro de um Fastback aqui agora, olha que legal, forro do teto em preto Banco em couro bonitão, só faltou o emblema do Scorpion aqui, porque esse aqui é o Limited Edition Não é um Abarth, é um Limited Edition, mas tem motor 1.3 O simbolozinho do Scorpion tá aqui no meu volante E cara, eu encaixo perfeito aqui no carro Aliás, a questão aí de ergonomia ficou muito forte nesses novos modelos da Fiat Isso a gente precisa reconhecer Mas e aí, esse Fastback que trouxeram agora, ele não é meio Ladaia, ele não é muito, muito depenado 115 mil tá pessoal, 990 porque o preço de tabela novo do carro é de 119,990 Como ele se classifica, ele se enquadra lá nas isenções do governo O Tiggo 5X infelizmente não se enquadrou porque ele não tinha até 60% de parte nacionalizada Mas é um carro aí que tá com um custo-benefício bom pelo visto quando a gente olha de primeira mão Vamos entender se a Stellantis, ela deixou ele completo Como a Kawaii Cherry deixou o Tiggo 5X Sport completo Eu tô aqui passando pela Ponte Estaiada em São Paulo Top driver de São Paulo, um salve aí pra vocês Mas top driver de todo o Brasil, essa informação é válida para todos vocês Seguinte galera, o que que aconteceu no Renegade? No Renegade, teve lá os 115 mil pro Renegade Sport E uma galera ficou tipo, pô, então eu vou considerar o Renegade? Então deixa eu ver quanto é que avaliam aqui no meu Ideadventure Pra se pagarem 100% da FIP ou ir lá e trocar nesse Renegade Sport Perdeu, tá? Quase ninguém que se enrolou conseguiu pegar o Renegade Sport A opção que tem agora é o Renegade Standard, que tem um ano de garantia Ou seja, no caso do Renegade Sport foi puro timing, tá? Só que, quando tu chega na concessionária, a maioria delas não tem mais o carro E como é que tu consegue encontrar o carro? Porque eles tem lotes específicos que chegam a qualquer momento Quando esses lotes chegam, cara, daí faz muito sentido, vale muito a pena Porque os caras avisam assim, ó, ó, Vitor, na segunda-feira tinha esgotado, tá? Eu te falei uma hora atrás que não tinha mais Mas segunda-feira vai chegar um lote de 5 unidades Se tu quiser, conseguimos aí reservar pra vocês Como faz isso aí? O comprador tem que estar ciente já do que o negócio acaba rápido Mas, então, galera, eu tô fazendo esse vídeo pra que tu não repita o erro do Renegade No Renegade tu te enrolou, tu não pegou Era a oportunidade do ano Eu consegui até Renegade na época ali, na semana, né? Nem na época foi agora Com roda 18 e banho de couro nesse preço aí E não tem mais Era um chassi específicos, tá? Bom, antes de eu falar sobre o carro, tá? Antes de eu falar sobre o carro Cara, chassi específico Como é que tu consegue saber da informação na mesma velocidade que eu? Porque eu descubro, venho aqui fazer o vídeo O vídeo vai ser editado até entrar e chegar pra vocês Tem um tempo E aí talvez vocês tenham perdido essa oportunidade Como é que tu descobre antes o que eu descubro? Cara, tu entra na Digital Drive lá Só que tem um detalhe Digital Drive, tu que já conhece o site que é gratuito e tudo mais Temos agora uma aba de oportunidades O que que quer dizer isso aí? São as concessionárias que ao invés de me dizerem no WhatsApp Como eles faziam as barbadas que eles tinham Ao invés de me falar no WhatsApp O que que eles fazem? Eles vão lá e cadastram O chassi específico e de cor específica Que pode ser vendido daqui a uma hora Eles botam lá na plataforma Então, é só tu descer lá Ou clicar no botão oportunidades Que tu vai ver as melhores condições da tua região Aqui, aquelas moscas brancas A exceção E a exceção é que faz o negócio Vocês sabem disso, né? Mas olha só Agora tu já sabe como conseguir Caso a gente tenha ainda o Fastback 200 Nesse preço, né? De lançamento É o seguinte Tá valendo pena esse carro Ou tu tem que ir direto pro mais caro? O Audace Tinha aí preço de 1,35 Então 115 Pô, 20 mil a menos É muito mais barato Sabemos disso É muito mais barato Tá? Então o que que eles depenaram do carro? Pouca coisa O fogo do teto não é em preto Eu tenho que confirmar se tem auto-hold ou não Se tiver vai ser impressionante Eu vou numa concessionária hoje Vou lá na Fiat Ventuno Pra ver se tem auto-hold Tem outra coisa O freio de mão ainda é eletrônico Então tu continua com o freio de mão eletrônico Tem o motor 1.0 turbo 200 Aqui não é o TSI, né? 1.0 turbo 200 Agora eles estão usando torque Os 20 virou a 4kg de torque Aí, né? Dimensão Então tu tem o motor turbo Tu tem o câmbio CVT de 7 marchas Tu tem a tela de 8.4 polegadas Que é um pouquinho menor que essa aqui Que ela vai aí espelhar a CarPlay sem fio Android alto sem fio Mesma dinâmica desse aqui Tu tem um volante parecido Tu tem 4 instrumentos normal Tu tem uma roda um pouco mais simples Mas cara Tu tem um carro aí que anda bem pra caramba 1.0 turbo Meu, ele anda melhor que o Nivus Tu tem um carro que tem um porta-malas gigante Tu tem um carro que tem um porte bacana Tu tem um carro que tem a presença Eu achei legal Agora não é 1.3 O Renegade era 1.3 turbo O Bena vai pra caramba Esse é 1.0 Mas é 1.0 que anda bem também Abaixo de 10 segundos Minha percepção, galera Eu acho que pra quem precisa de porta-malas Ora, escuta bem Tu precisa de porta-malas no teu carro Tá? Porta-malas E tu quer gastar até 120 mil Corre Esse é teu carro Acessa aí a Digital Drive Entra lá na tua área do usuário Porque é o jeito mais rápido De tu te conectar com quem manda na concessionária Quem manda Tá? Não sei se tu vai conseguir Pode ter acabado já Tem mil e uma que podem acontecer Eles podem cobrar ágil Isso não é uma coisa que cabe a mim Eu tento te conectar aí com Quem a gente vê que tem o carro Um jeito mais rápido E que tu consiga um melhor negócio Muitas vezes até tu consegue um choro a mais Tá? Isso é bem legal Mas, galera Eu precisei compartilhar com vocês Que ele tem quatro airbags ainda Né? Ele tem toda a mecânica do Audace Toda a mecânica do Impetus Cara, eu tenho um seguidor que me chama Dizendo Que gostaria De vender o seu Impetus Com 30 mil quilômetros Por 135 mil Cara, esse cara não vende mais Esse cara sentou Porque 115 mil no carro Que é o mesmo Basicamente Só muda uma coisinha de roda E coisa que outra Mas o motor é o mesmo A mecânica é a mesma A sensação interna é a mesma Não vai vender o Impetus Vai vender Qual? O 200 Com toda a certeza Tá? Então Resumo pra vocês, pessoal Essa é uma oportunidade Que me parece Que vai acabar rápido Assim como o Renegade acabou Eu fui em algumas Fiat Eles não estavam nem sabendo Quando era que chegava o carro Também foram peus de surpresa Foi uma coisa Meio em cima do laço Assim Eu vou tentar achar um Em alguma loja Pra filmar pra vocês Os detalhes, tá? Mas A dica agora é Tu quer fazer negócio Ah, não gostou da roda depois Não gostou de alguma outra coisa Beleza Aí é outra coisa Mas tu quer fazer negócio Faz um sinal lá Nesse carro Mas Usa o ADD Porque Tem muita gente que te pede sinal Em concessionária Demora 50 dias Pra entrar no carro Diz que não compromete o valor Que não pode garantir Que não isso Que não aquilo O que acontece? Tu fica Com o preço atualizado Tá? Então Usa lá ADD Não deixe usar Deixa o like nesse vídeo Porque eu achei Bem interessante Essa proposta Esse carro Não achei Que ele está muito Detenado não Tá? Achei que ele tem Os equipamentos Mais importantes Mais importantes ainda Não tem aquela história De um ano De garantia Que o ADD tem Tem três anos De garantia Aí então Achei bem interessante Comenta o que tu achou Comenta se tu gostaria De um fastback Nesse preço Porque Se um Nivus Comfortline Torrado 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 Nivus Comfortline É 115 Cara Um fastback Que é pra ser superior ao Nivus Né? Porque o corrente do Nivus Seria o Pulse Pô Eu achei legal Me segue lá no Instagram Acompanha os conteúdos aqui Que tá entrando bastante coisa Beleza? Tamo junto Acompanha os conteúdos aqui